Oh, 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 oh Teu corpo já procura o meu prazer Logo de manhã, de manhã, de manhã Logo de manhã, de manhã, de manhã Renovo o meu desejo por você Simbora! Adorei a palma da mão, vem todo mundo junto! Simbora, simbora! Umba! Logo de manhã, de manhã, de manhã Logo de manhã, de manhã, de manhã Teu corpo já procura o meu prazer Logo de manhã, de manhã, de manhã Logo de manhã, de manhã, de manhã Renovo o meu desejo por você O amor que nos invade noite adentro É o rio que deságua do lençol É o risco que extravasa o sentimento O brilho que reflete a noite do sol E a gente no cenário bagunçado E as roupas espalhadas pelo chão E o fogo adormece embasado Querendo mais um pouco de emoção E o sono recarrega o gás E uma noite só não satisfaz E o teu sorriso é a luz do dia Me acorda com o pente e pede mais E uma noite só não satisfaz E o teu sorriso é a luz do dia Me acorda com o pente e pede mais Demais, demais, demais Simbora! Logo de manhã, de manhã, de manhã Logo de manhã, de manhã, de manhã Meu povo já procura o meu prazer Logo de manhã, de manhã, de manhã Logo de manhã, de manhã, de manhã Renovo o meu desejo por você O amor que nos invade noite adentro É um rio que deságua, não é sol É um misto que estravado sentimento Um rio que reflete a luz do sol E a gente no cenário bagunçado E as roupas espalhadas pelo chão E o fogo adormece embasado Querendo mais um pouco de emoção E o sono recarrega mais E uma noite o sono satisfaz E o teu sorriso é a luz do dia Me acorda com um beijo e pede mais E uma noite o sono satisfaz E o teu sorriso é a luz do dia Me acorda com um beijo e pede mais Logo de manhã, de manhã, de manhã Logo de manhã, de manhã, de manhã Eu compro e aprovo o meu prazer Logo de manhã, de manhã, de manhã Logo de manhã, de manhã, de manhã Eu compro o meu desejo por você Logo de manhã, de manhã, de manhã